Ou é o Bigo? Tá os quatro em cancha? Ah, tá. Não, então tá certo. É Bruno e Brizola. Bruno e Brizola contra Índio e Maguila. A equipe Amigos do Marinho são tão unidos que estão os quatro dentro de cancha. Saída do Amigos de Sorocaba. Vamos pro jogo. Um minutinho de silêncio. Ah, sim, pessoal. Pessoal, a gente teve uma triste notícia de ontem pra hoje. Um grande companheiro da Bocha Rafa Paulista, paulistana. Nosso amigo Robertinho, jogador entre outros clubes. Santa Rita aqui da Zona Leste, Corinthians. Enfim, vários clubes. Vários clubes pra onde passou nosso amigo Robertinho. Nos deixou mais um anjo de guarda aí da Bocha Rafa, da Bocha Paulista, paulistana lá no céu. Em homenagem ao nosso amigo Robertinho. Um minuto de silêncio a todos. PBaraj Na Força. Um minuto de silêncio a todos. Um minuto de silêncio a todos. Um minuto de silêncio. Um minuto de silêncio a todos elementos do mundo. Um minuto de silêncio a todos. Um minuto de silêncio a todos. E eu venho aineriem ao nosso amigo Robertinho. É isso aí, pessoal Nossa singela homenagem Ao grande companheiro Robertinho Dona Erni Somavila Diretamente de Santa Maria Rio Grande do Sul Seja bem-vinda, Dona Erni Abraço para a senhora Muito obrigado pela companhia Abraço para a Dona Eliana Sua filha, grande jogadora de bocha Perfeita a bocha Já iniciando a jogada lá O índio, perfeição de ponto do índio Meu amigo Foguetinho Fala comigo Flaviano Barbosa Leite Tamo junto, meu amigo Flaviano Seja bem-vindo, meu companheiro Diretamente de Araraquara Boa noite, Marcão Galvão da nossa bocha Abraço a você, todos bochófilos Jacaré da rodoviária Fala comigo, Jacaré Direto de Arujá Tamo junto Obrigado pela companhia Paulinho Paulinho 33 Metais Um dos maiores Se não o maior e melhor Rafador do mundo Tamo junto, Paulinho Vamos acompanhar o Brizola no Rafa Partiu Brizola no Rafa Meia bola por dentro Ponto no chão, amigos do Marinho Fala comigo, 33 Abraço pro Luiz Nosso amigo Luiz Anolim Abraço meu amigo Fábio Direto de Arujá Tamo junto, meu parceiro É sempre uma honra tê-lo aqui conosco Viu, Dona Erni Direto de Santa Maria Rio Grande do Sul Outro ponto perfeito do índio lá, hein Agora abriu Abriu 25 lá do Bolinho Vale vaga pra ficar na semifinal aqui, pessoal Na outra partida Vale no quarto de final Vai ter Caieiras contra Valinhos Caieiras contra Operário Valinhos Um jogaço Um jogaço Meu amigo Ednil Gomes Boa noite, Marcão Amigos Seja bem-vindo, Ednil Sou Luiz Roberto Taconelli Fala comigo, Robertão Abraço Luiz Anolim Canal Luiz Esporte TV Nosso companheiro de transmissões Bruninho numa tentativa de ponto Olha, se tiver força É perfeito O caminho é perfeito Acho que fez Acho que fez Fez o ponto, Bruninho Todo mundo Ninguém falou nada Até fora Matou o ponto lá, o Bruno Perfeição de ponto lá do Bruninho Maguila deve vir no Rafa Aqui quem ganha Vai pra semifinal Já temos uma semifinal definida Fila Pires contra Corte Fácil Não quer saber de Rafa lá O Maguila não tá querendo o castigo logo no começo do jogo Ponteando lá o Maguila Tá um pouquinho forte Se trombar pode ficar com ponto Ainda melhorou Melhorou o ponto pro Bruno Ponto no chão da bocha amarela Amigos do Marinho Abraço Fábio Augusto Seja bem-vindo Clube Santa Maria Aqui de São Paulo Tato a pé Última bocha de Sorocaba Ponteando lá o Maguila Se manteve lá na canaleta Não desceu Ponto no chão Amigos do Marinho Tem duas pra trás O Marinho e o Brizola O Bruno O Bruninho e o Brizola Pode até fazer seis pontos da jogada lá Ponteando Ponteando pra duas lá o Bruninho Tá só um pouquinho mais forte Mas pode tocar e segurar lá Subiu na borracha Parece que essa passou um pouquinho O Brizola vai tentar balançar mais atrasado ali Ver se encaixa naquela cinza mais perto do ponto Vai pontear também lá o Brizola Com a intenção de chegar naquela cinza lá Vamos ver se a borracha do Brizola vai abrir bem Balançou mais aqui atrás No meio da cancha Pode passar no meio Vai tocar Tocou pra seis Perfeita a borracha do Messi, Brizola Já cantou antes, né? Ele cantou antes Vai tentar balançar mais atrasado Tocou na cinza Seis pontos Inicia a partida assim Seis a zero Amigos do Marinho Bruno e Brizola Jogando contra Maguila e Índio Amigos de Sorocama Espetáculo de jogada do Bruno e do Brizola O Bruno já matou um ponto difícil de cara A segunda passou E o Brizola consertou tudo Seis a zero Iniciando a partida Primeiro bolinho queimou Agora o segundo um pouquinho mais curto Mas ficou bom Quem ganha aqui vai pra semifinal Com o vencedor de Caeiras Quem vencer de Caeiras E Valinhos Sorteio foi cruel, né? Amigos do Zé Galinha Que era fortíssimo também A equipe Jogou Contra Caeiras Tivemos o estúdio Gandolfo também Que era outro timaço Outra equipe fortíssima Também ficou fora Enfim E assim vai o sorteio Belo Rafa do Maguila Não levou sorte Pegou por fora Ponto no chão Amigos do Marinho Meu amigo Carlos Melo Direto de Ouro Fino Minas Gerais Seja bem-vindo Meu amigo Carlos Muito obrigado pela companhia Sejam bem-vindos a São Paulo Um pouquinho mais forte A bocha Do Índio Passou 50 6 a 0 Para a bocha amarela Do Amigos do Marinho Meu amigo André Burg Fala comigo Caeiras Tamo junto André Seja sempre bem-vindo Parceiro Semana que vem Caeiras Contra Operário Valinhos Vamos ver se chega A bocha do Bruno Vai brigar Parece que faltou um pouquinho Faltou um pouquinho Ponto no chão Sorocaba Meu amigo Meu parceiro William Tamo junto William Fala comigo Grande abraço Grande abraço Família do nosso amigo Tupan Tamo junto William Sidney Alcine São Carlos Ponteando também o Brizola A força é perfeita pro ponto Vai matar o ponto Aí o Brizola Perfeita Bocha Meu amigo Zé Roberto Paroli Clube Atlético Ipiranga Seja bem-vindo Zé Roberto Adirto Buenas amigo Tamo junto Santa Rita Paraguai Habla comigo Adirto Diretamente do Paraguai Nossos companheiríssimos Da cidade de Santa Rita No Paraguai Maguila Vendo Rafa Partiu Maguila Passou no meio Ponto no chão Amigos do Marinho Tem a última Pra trás Lá o índio Abraço Adirto Abração E os nossos amigos De Santa Rita No Paraguai Tamo junto Meus parceiros Ano que vem Se Deus quiser Estaremos de volta Um dos ginásios Mais lindos Da bosta De toda a América Latina A Esquina Gaúcha Lá em Santa Rita No Paraguai Vai passar no meio Olha Parece que não fez Parece Fez Segundo o Bigo fez Meu amigo Nestor Rogério Lipert Boa noite Marcão Belo espetáculo Nestor Lipert De Rio Grande do Sul Amanhã estarei indo Para Vacaria Vamos transmitir lá Com exclusividade Canal Amigos O dom Transmitir o torneio De aniversário Da cidade de Vacaria Estarei indo Para lá amanhã Se Deus quiser Brizola vem No Rafa Passou no meio Também Um ponto Para Sorocaba 6 a 1 Pela primeira vez Estaremos lá Na cidade de Vacaria Lá pertinho Da Serra Gaúcha Vamos ter lá Vários amigos Jogadores De Nova Prata De Garibaldi Bento Gonçalves Toda a região Da Serra Vamos ter jogadores Também de Erechim Passo Fundo Vamos ter um lindo Torneio lá Em Vacaria Sábado e domingo Kleber Modeste Boa tarde Show de transmissão Abraço Itaiangá Mato Grosso Seja bem vindo Kleber Vamos junto Meu companheiro Cidade do melhor Prefeito do Brasil Nosso amigo Edu Vamos junto Kleber Ademir Ramos Piracicaba Marcão Um abraço A todos Aí Ótima transmissão Fernando Piola Boa noite Marcão Vem Brizola No Rafa Trangando Meia bola Ponto no chão Do Brizola Tito Quintal Estarei lá Em Vacaria Tito Esse final de semana Sexta Sábado Domingo Segunda-feira Eu volto pra São Paulo Se Deus quiser Meu amigão Vacaria Cléber Paterno Boa tarde Boa tarde Juinville Santa Catarina Sexto Sejam todos Pegando Pegando reto Deve se posicionar Para os dois Nem no Rafa Bruno Partiu Bem jogada Bocha Do Bruno Tocou Parece que o ponto Ainda é cinza Vamos partir De Santa Maria E vamos descer Lá pra Riveira Vai pontear A tentativa De dois pontos Lá do nosso amigo Maguila Tá forte Tá forte A bosta do Maguila Vai embora Um ponto mais Seis a dois Dois para Sorocaba Seis para Amigos do Marinho Meu amigo Miltão Fala comigo Miltão Um dos melhores jogadores De pôquer do Brasil Ô Spock O Miltão Tá te mandando um abraço Spock Grande Cezinha Amanhã tamo aqui Tem filho Um dos melhores No pôquer paulista Sem dúvida Tamo junto Cezinha Boa noite Marcão Melhor narrador Disparado Faltar adjetivos Olha seja quem for Que ganhar aqui Seja quem for Que ganhar Entre Caíras E Operário Valinhos Vamos ter uma semifinal Fortíssima Tamo junto sempre Xisto Pontiou lá O índio Um pouquinho mais curta A bosta do índio Facilitou pro Bruno O Xisto Tá te mandando um abraço Maguila Disparado Número um De Campinas Disparado Máquina Lenda viva Da bocha Campineira Nosso amigo Xisto Perfeita Bocha Do Bruno Quase Colou no Bolinho Tocou Aí no Bolinho Atrasadinho Aí no Bolinho O ponto Do Bruno Maguila Vem no Rafa Parada De bola Do Maguila Espetáculo De Rafa Do Maguila Atirou Limpa Vandenilson Boa noite Marcão Paulinho Barra Bonita Tamo junto Paulinho Seja bem Vindo Companheiro Segunda Bocha Do Bruno Outra Bocha Perfeita Outra Bocha Perfeita Essa Fez Um Focinho Dificultou E muito Aí o Rafa Para o Maguila Vamos ver Vamos ver se o Maguila Vai erguer Um pouquinho A Rafa Senão ele Pega Só o Bolinho Vamos ver O que vai Fazer O Maguila Levantou Um pouco O Rafa O Maguila Passou Tem a última Para trás Lá O Índio Bem jogada Agora a bocha Do Índio Defendeu Defendeu Bem o Ponto Brizola Deve Vindo Rafa Vamos ver Levar o caco Para nós Fazer O churrasco Com certeza Valei Não vai faltar Sem dúvida Estaremos lá Nossos amigos Família Regazão Sem dúvida Brizola No Rafa Olha aí Pegou Meia Por fora Tomou Castigo Vai rolar Para uma Agora É isso aí Estaremos juntos Lá Santana Do Livramento Viveira Com a família Regazão Nossos companheiríssimos Nosso patrocinador Master Do canal Amigos do Dom Família Regazão De Santana Do Livramento Um ponto Mais Para o Brizola Amigos do Marinho 7 a 2 Fala Comigo Zé Galinha Boa noite Marcão Um abraço Para o Spock Domingo Domingo Amigos do Zé Galinha No Mazei Com certeza Zé Galinha Mandando um abraço A todos A Spock Vai estar na Torcida Domingo Lá Zé Galinha A Torcida Amigos do Zé Galinha Em peso Lá no Mazei 7 a 2 Ponteando lá O Bruno Vai passar Só um pouquinho Lá passou Uns 50 Vai fazer Uma primeira Tentativa De pontear Lá Nosso amigo Índio Mais conhecido Também Como Elder Perfeita A Bocha Do Índio Segurou E cobrou O ponto Lá O Índio Armando Escanagata Fala comigo Seu Armando Diretamente De Itaiangá Mato Grosso Olha aí O Brizola Vem no Rafa Pegou Trocado Tirou As duas Trancou O Rafa Lá O nosso amigo Brizola Lenda da Bocha De Xancherê Santa Catarina Morando Lá em Itaiangá Mato Grosso Meu amigo Armando Escanagata Tamo junto Seu Armando Maguila Vem no Rafa A segunda Bocha É cinza Vem Maguila No Rafa Meia bola Trancando Olha Tomou um retruque Na segunda Bocha Tomou castigo Lá o Maguila Deu um retruque Lá de Itaba E Bocha Ficou com uma só No chão Abraço Armando Obrigado pela companhia Sempre amigão Meu amigo Dan Fala comigo Ângelo Prone Boa noite Marcão Abraço a todos aí Obrigado Nosso amigo Dan Mandando abraço A Spock Parceiro Domingo Vila Mazze Primeira partida Da grande final Do Paulista Campeonato Metropolitano Paulista De Bocha Rafa São Duas partidas Uma Cada uma Na casa Do adversário Uma partida Em casa Uma partida Na casa Do adversário Então começa Pelo Vila Mazzei Primeira partida Lá no Vila Mazzei Maguila Vem no Rafa Maguila Meia bola Perfeito Duas no chão Primeiro confronto Lá no Vila Mazzei Zona Norte De São Paulo Cinco partidas E depois Aqui No nosso Ipiranga Do Tatuapé A segunda partida Meu amigo Dirceu Marques Ícone Lenda viva Da transmissão Bochófila Paulista Fala comigo Dirceu Diretamente de Sorocaba Para o Mundo Fala comigo Dirceu Obrigado pela companhia Meu irmãozinho Companheiríssimo De transmissões Meu amigo Serginho Cabral Mais um Companheiríssimo De transmissões Do canal Amigos do Dom Tamo junto Serginho Muito obrigado Pela companhia Sempre Serginho Grande abraço Meu parceiro Meu amigo Foguetinho Mandando abraço Para o Dirceu Valdir Milani Nova Mutum Mato Grosso Olha o Brizola Vem no Rafa De Bulim Alinhando com a bosta Da canaleta Da gaveta Rafa Bulim Pegou Mas deixou o ponto No chão do Sorocaba Chance de fazer Até seis pontos Lá se conseguir Achar o Bolim Ali Ou joga Para duas Ele pode Tentar balançar No cavalo Para achar A bocha dele Achou a bocha Dele ali Na diagonal Pode trazer o Balim Para a esquerda E fazer seis A bocha Não para A bocha Não para Meu amigo Valdir Milani Márcio Santos Fala comigo Masterchef Simplesmente O melhor Cozinheiro Disparado Do Brasil Fala comigo Marcinho Tamo junto Meu parceirinho Meu ídolo Disparado Melhor Cozinheiro Vai fazer Mais ou menos O que eu falei Vai rolar No balanço Tentar achar Dele E levar o Bolim Para a esquerda Não balançou Não balançou Um ponto mais Ele jogou Muito adiantado Tinha que ser Mais atrasado Acerta Esse balanço Ali Mexeu na bocha Poderia fazer Seis Sete A três Três Para amigo De Sorocaba Sete Para amigo Zumarinho Meu amigo Eli Neves Clube Alvorada Tamo junto Direto da Penha Zona Leste De São Paulo Meu parceiro Heron Silveira Fala comigo Heron Floripa Tamo junto Companheiro Amigo Zudon Obrigado pela companhia Sempre Heron Estamos na quinta edição Quinta edição Da Copa Ouro De Bocha Rafa Lúcio Polite Um dos torneios Mais bem elaborados Mais bem administrados Não O melhor torneio De Bocha Rafa De São Paulo Homenagem ao Presidente da casa Aqui Seu Lúcio Polite Estamos na quinta edição Dez mil reais Em premiação Esse ano Tivemos 24 equipes Inscritas Trancado Rafa Dobrizola Tirou limpa Perfeito 24 equipes 24 equipes Na primeira fase Doze jogos Depois os doze vencedores Jogaram entre si Os doze perdedores Também jogaram entre si Quem perde pela segunda vez Dá adeus Quem ganha Vai passando para a próxima fase Estamos jogando Agora para ir para a semifinal Equipes com no mínimo Quatro jogadores Como a equipe Amigos do Marinho Só tem quatro jogadores E no máximo seis Equipes formadas por amigos Meu amigo Pedrinho Dona Maria Aparecida Carvalho Boa noite Marcão Fala comigo Melhor narrador do planeta Tamo junto Pedrinho GDR Piquiri Caeiras Abraço Pedrinho Um beijão para a Dona Maria Aparecida Carvalho Muito obrigado pela honra da companhia Pedrinho 7x2 para a bocha amarela Vai pontear lá o Bruno Ponto de 40 aqui no chão Bruninho um dos melhores ponteiros de bocha do Brasil Disparado Bem jogada Bem jogada a bocha do Bruno É perfeita a bocha do Bruninho Matou o ponto Bruno E vem nosso amigo Maguila para o Rafa Matheus Henrique Boa noite Marcão Abraço para o Maguila Matheus e Jacareice Será dado Olha o Maguila no Rafa Partiu Maguila no Rafa Pegou só o Bulim Olha Deixou Uma incerteza Talvez duas Será dado Matheus Será dado Matheus Deixa comigo Meu amigo Guilherme Fala comigo meu ídolo Tamo junto Guilherme Tamo junto Guilherme Mais próximo da cidade de Santa Rosa Vamos lá 3 de Maio Mais ou menos isso né Guilherme Vamos ter lá o torneio do Juca 30 mil reais garantidos Garantidos para Do primeiro ao oitavo lugar 30 mil reais Fora os arremates Fora os arremates Olha que bela bocha jogada do Maguila Não fez o ponto Mas defendeu 30 mil reais 30 mil reais garantidos em prêmios Fora os arremates Fora os arremates Que pode passar De 150 mil Aí pessoal Inscrição Como diz no Rio Grande do Sul 0800 A inscrição Guarani das Missões Pessoal Noroeste e Gaúcho Lá vai ser jogado Em cancha de calcário De areia Guilherme Formato de trio né É regra pan-americana Não Sul-americana Vai ser um verdadeiro show Da bocha brasileira Falar em show Um dos melhores jogadores De bocha do mundo Na live Aí não é só melhor do Brasil Aí é um dos melhores do mundo Falar comigo Lampião Tamo junto Lampes Pode deixar que eu mando Sim Lampião Pessoal Todas as canchas Em areia Lá Em Guarani das Missões Tornei de duplas Podendo ter um reserva Espetáculo hein Guilherme Que espetáculo Vamos nessa lá Lampião Guarani das Missões Trinta mil reais Em prêmio Fora os arremates Com certeza vai passar De cento e cinquenta mil reais Os arremates Regra sul-americana Inscrição Zero oitocentos Meu amigo Guilherme Vai estar lá na transmissão Acredito que o Paulo Calegaro Também deve estar lá A região dele Talvez nosso amigo Raul Brizola Vem no Rafa Vamos acompanhar Rafa Brizola Da Valeta Ficou com dois pontos Bruninho vai rolar pra seis Seu João Um abraço importado Pro senhor Lampião Mandando um abraço Pro senhor Lampião tá lá em sorriso Seis pontos Amigos do Marinho Viu Bruninho Lampião Te mandando um abraço Um dos melhores do mundo Meu amigo Adimário Então pessoal Regra sul-americana Canchas de areia Trinta mil reais garantidos Torneio do Juca Guarani das missões Bocha Um quilo cento e cinquenta A bocha Oficial da regra sul-americana Vai ser um espetáculo Guilherme Com certeza Meu parceiro Vamos estar lá assistindo Se Deus quiser Guarani das missões Aqui tá treze A três Treze para Bruno E Brizola Três Para o índio E nosso amigo Maguila Fala comigo Bocha Sapopemba Fala comigo Nirinho Tamo junto Companheiro Então Guilherme Precisa ver direitinho Lá Se o pessoal Quiser que eu Que eu vá lá A gente precisa Tá acertando Isso aí Combinar antes Pra não Não demorar muito Né Guilherme Qualquer coisa Avisa o Juca Lá Passou o Rafa Maguila Pessoal Vai e vai ser Simplesmente Show de bola Né Nossos amigos Argentinos Devem vir Né O Julio Certeza que vem Agora sim Pegou na boca O Rafa Maguila Os melhores jogadores Da América Latina Com certeza Estarão lá Amigos Beleza Guilherme Vamos combinar Sim Pode deixar Tamo junto Meu parceiro Tiago Marques Fala comigo Fião Tamo junto Fião Matou o ponto Lá o Bruno Atrasado Lá no Bulim Meu amigo Irineu Alves Ramos Piracicaba Fala comigo Irineu O Índio Rafou Rabiscou Bocha Rabiscou Bulim Segurou o ponto Lá na prancha Lá o Índio Abraço Fião Tamo junto Meu parceiro Direto de Sorocaba Nosso amigo Fião Hoje jogador Jogando hoje Pela equipe Boturo Sul Aqui de São Paulo Domingo tem Boturo Sul Contra o primeiro De outubro São Caetano Aqui na capital Paulista Lá na sede Do Boturo Sul Nosso amigo Brizola Vai rafar O meio De cinza E bulim Rafou Brizola Perfeito Perfeição De Rafa Do Brizola Seis No chão A partida Está no chão Tem a última Para trás O nosso amigo Índio Vem direto No bulim Índio Se posicionou Se posicionou Muito na lateral De cancha Vitória Da equipe Amigos do Marinho Na primeira partida Vitória Do Bruno E do Brizola É a primeira partida Pessoal São duas partidas Em duplas Se porventura Der empate A nega É disputada No individual É a primeira partida É a primeira partida